Canal à busca, meditações diárias. A santificação é para os observadores do sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Eis do 20, versos 8 e 10. O Senhor declarou em sua palavra que o sétimo dia é um sinal entre ele e seu povo escolhido, um sinal de sua lealdade. O sétimo dia é o dia escolhido por Deus. Ele não deixou que essa questão fosse remodelada por sacerdotes ou governantes. Ela é demasiado importante para ser confiada ao critério humano. Deus viu que os homens buscariam sua própria conveniência, escolhendo um dia mais adaptado às suas inclinações, um dia que não tem autoridade divina. E ele afirmou claramente que o sétimo dia é o sábado do Senhor. Todo homem no mundo de Deus está sujeito às leis e seu governo. Deus colocou o sábado no centro do decálogo, tornando-o o critério da obediência. Por meio dele podemos aprender de seu poder, da maneira como é manifestado em suas obras e em sua palavra. Os homens não poderiam se colocar mais decididamente em oposição à obra e à lei de Deus do que enaltecendo um dia que não possui a menor evidência de santidade e professando adorá-lo nesse dia. Os que têm profanado a lei substituindo o santo sábado de Deus pelo falso sábado, no caso o domingo, e que impõem a observância desse falso sábado, exaltam a si mesmos acima de Deus e honram mais o espúrio do que o genuíno. A santificação é reivindicada por professos cristãos que rejeitam o santo dia de repouso de Deus em troca de um sábado falso. Mas Deus declara que a santificação que procede dele é outorgada unicamente aos que o honram, observando os seus mandamentos. A santificação reivindicada pelos que continuam em transgressão é uma santificação espúria. Os homens têm buscado muitas invenções. Eles tornaram-o um dia comum sobre o qual Deus não colocou santidade alguma e cobriram-no de prerrogativas sagradas. Tem declarado que ele é um dia santo, mas isto não lhe confere o menor vestígio de santidade. Eles desonram a Deus aceitando instituições humanas e apresentando ao mundo como sábado cristão um dia que não tem o assíndice do Senhor por sua autoridade. Legenda Adriana Zanotto